Olha pessoal, a notícia do dia, mais uma desse governo entreguista, é que a Petrobras acaba de anunciar a venda da Lubinor. A Lubinor, a maior recolhedora de ICMS aqui do estado do Ceará. A refinaria, a planta que existe aqui no Vicente Pinzon há muitas décadas, gera milhares de empregos diretos e indiretos, e tem um peso importantíssimo na economia do estado do Ceará. Fabrica lubrificantes de altíssima qualidade, é uma das maiores fornecedoras de asfalto do país, da nossa própria prefeitura, dos governos locais. Portanto, o impacto de mais essa privatização, além dessas outras que já foram feitas, que fazem o preço da gasolina subir a quase R$ 10,00 atualmente, e que impõem esse descontrole dos preços públicos, porque isso tudo afeta a inflação, tudo se relaciona com combustível. Além de tudo isso, essa venda foi feita, pelo que me consta, sem considerar que aquele terreno, parte dele, é cedido pela prefeitura de Fortaleza. Ou seja, é do povo de Fortaleza. Como assim? Se faz uma venda pela bagatela de 34 milhões de dólares, acho que isso não vale nenhum terreno naquela área, que é uma área muito valorizada e imensa, ali perto da Praia do Futuro. Portanto, nós vamos aqui na Câmara Municipal provocar oficialmente a prefeitura como é que uma empresa que teve cedido e não doado um terreno da prefeitura de Fortaleza para a instalação de uma planta industrial muito importante, que gera muitos empregos, que tem um grande impacto na economia, como é que essa venda é feita sem sequer o contribuinte de Fortaleza autorizar, tomar conhecimento. Alguém comercializa uma planta industrial localizada num bem que é do povo de Fortaleza, isso não passa sequer pela Câmara Municipal, nós não podemos mais aceitar esse tipo de retrocesso. É por isso que a gasolina está cara. É por isso que a inflação está alta. E é por isso que esse presidente genocida vai perder as eleições esse ano. Vamos juntos lutar em defesa da Lubinor e barrar a concretização dessa venda que foi anunciada agora pela Petrobras.